Os maiores erros dos empreendedores, na maior parte do tempo, estão relacionados a não confiar no seu time, nos seus pares, para delegar, para permitir com que o outro faça o que ele sempre fez, que ele achava que ele era o melhor. E ele perde tempo, perde dinheiro, perde recursos. Sabe onde está o erro, Igor? Maior, você contrata pessoas melhores que você em um determinado processo para colocá-los de seu estagiário ali, para ficar refazendo as coisas para você. E aí você está tornando a sua operação muito clara, muito cara, né? Então, se você tiver que deixar uma dica para os empreendedores aí, confie mais nas pessoas. Se você contratou alguém para tocar uma operação, um projeto, um processo, dê liberdade para que essas pessoas consigam fazer aquilo que precisa ser feito.